Boa madrugada, Paz do Senhor, meus queridos, se não fosse por causa das tuas orações, o caixão dentro da tua casa até já teria entrado, só que Deus tem livrado, porque você tem clamado e tem dito, Deus, não deixe o inimigo destruir, não deixe o inimigo matar, e Deus manda dizer que tem dado livramento, porém ele não vai somente livrar, Deus manda dizer que vai salvar, eu vejo o Senhor trazendo livramento para dentro do teu lar, prepara o teu coração, porque o que hoje está nas mãos do inimigo ainda será instrumento de Deus, Deus fechou a sepultura para usar como instrumento vivo na terra, Deus fechou a sepultura para salvar, para libertar, Deus fechou a sepultura para fazer uma obra completa, uma obra linda, então descansa o teu coração, porque a tua oração foi ouvida, você disse, Deus, trabalha nesta vida, quebrando este coração e transforma, e Deus manda dizer que conforme você tem pedido, segundo a tua fé, o Senhor vai fazer, Deus fala para você, prepara o teu coração, porque grande vai ser o testemunho dentro do teu lar, no meio da tua família e na tua parentela, você crê nessa palavra, então receba, tome posse, declare com teu amém aí, confirmando a bênção e a vitória, vem comigo em oração, vamos juntos, salmo 91, na sequência, eu intercedo por tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas pênis e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a aço e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou também, eu o livrarei, poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo eu glorificarei, dali é a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, meu Pai, nesta madrugada, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é benito, tu és fiel, tu és poderoso, tu és grande, tu és glorioso, graças te damos porque o Senhor é Deus fiel, graças te damos porque o Senhor é maravilhoso, em tudo, ó Pai, nós te glorificamos em tudo, nós te louvamos em tudo, nós te engrandecemos e te exaltamos, porque o Senhor é tremendo, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, quem há no céu, Pai, ou na terra, semelhante a ti, o Senhor é digno de poder, o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de toda adoração e nesta madrugada nós já chegamos, ó Pai, aqui aos teus pés, nesta madrugada nós nos achegamos diante de ti, Pai, para te engrandecer neste momento, nós nos achegamos diante da tua presença para te louvar, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é vivo, o Senhor é poderoso, Deus, cobre com teu sangue, ó Pai, a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, nos cobre com teu sangue, ó Pai, a nós e todas as áreas da nossa vida, cobre com teu sangue este homem, esta mulher, meu Pai, cobre, meu Deus, este lar, esta família, cobre com teu sangue, meu Pai, este jovem, essa moça, esse rapaz, esse adolescente, essa criança, meu Deus, essa pessoa que vai romper, meu Pai, nesta madrugada, clamando a ti, essa pessoa que vai estar aqui rompendo, ó Pai, nesta madrugada, invocando, clamando, ó Pai, o teu nome, essa pessoa que vai romper, Pai, nesta madrugada, engrandecendo a ti, porque o Senhor é digno de toda adoração, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é digno de ser engrandecido, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quem há, meu Pai, na terra semelhante ao Senhor, quem há semelhante, ó Pai, ninguém, Senhor, é semelhante a ti, porque tu és um Deus de grandeza, tu és um Deus de proeza, tu és um Deus, ó Pai, de coisas sobrenaturais, um Deus de coisas profundas, tu és um Deus, ó Pai, que nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode visitar este homem, esta mulher, que o Senhor pode, ó Pai, visitar, o Senhor pode tocar, que o Senhor pode segurar nas mãos, nós queremos neste momento que o Senhor visite, ó Pai, esta mulher nesta hora, com o poder do teu sangue, visite, hein Pai, a nossa família, cobre a nossa família com o teu sangue, este exove, ó Pai, cobre com o teu sangue, esta moça, cobre com o teu sangue, toda esta casa, cobre com o teu sangue, ó Pai, o Senhor sabe que essa pessoa está enfrentando derrestre o plástico inédio, o Senhor sabe que essa pessoa está, meu Pai, padecendo, o Senhor sabe, ó Pai, que não é fácil, o Senhor sabe, ó Pai, que não, que está nada fácil para ele e para ela, mas o Senhor pode visitar essa pessoa, meu Pai, essa família com teu poder, visita essa mulher, visita, Pai, vem hoje, ó Pai, derrestre o plástico inédio, passa, meu Pai, o teu bálsamo nas feridas da alma, passa, meu Pai, o teu bálsamo nas feridas do corpo, nas feridas do espírito, hoje, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, seja visitada por ti, meu Deus, visita e cura as feridas da alma dessa pessoa, só o Senhor tem visto, meu Pai, como essa pessoa tem chorado, só o Senhor tem visto como essa pessoa tem derramado os lágrimas, nós, às vezes, assim, a família perceber, às vezes, a família sequer, Pai, entender, mas essa pessoa não está bem, ó Pai, essa pessoa, Pai, não se sente bem, o Senhor pode visitar cada pessoa, o Senhor pode visitar cada irmão, cada irmã, o Senhor pode visitar com teu poder, o Senhor pode visitar, meu Deus, a cada vida com a tua graça, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, deste homem, desta mulher, tem misericórdia, esta alma, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, faz brilhar, meu Pai, a tua luz, resplandece a tua glória na face dele, na face dela, porque a tua glória, meu Pai, faz brilhar, faz brilhar o teu poder, meu Pai, tira hoje, meu Pai, essa mulher, meu Pai, que está se sentindo envergonhada desse quadro de história, tira ele, tira ela, tira ele dessa vergonha, o Senhor tem dupla honra para nós, meu Pai, o Senhor tem dupla honra para a nossa família, o Senhor tem dupla honra para o nosso lar, o Senhor tem dupla honra para a nossa casa, o Senhor tem dupla honra, meu Pai, para essa casa, para essa família, o Senhor tem dupla honra, meu Deus, derrestre o plástico minédia, e eu sei, meu Pai, que a dupla honra que o Senhor tem é muito maior do que tudo que essa pessoa enfrentou, do que tudo que essa pessoa tem vivido, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, há pessoas que estão chorando, meu Pai, há pessoas que estão derramando lágrimas, há pessoas que estão, Senhor, completamente preocupadas, meu Pai, com a família, com a casa, com o lar, com o casamento, com a vida espiritual, existe muitas pessoas que estão preocupadas, ó Pai, e o Senhor diz na Tua Palavra que nós temos que lançar sobre Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós temos, ó Pai, que lançar sobre Ti todas as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem cuidado da minha casa, o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor tem cuidado da família dessa irmã, deste irmão, da vida de cada um de nós, desta ovelha, deste inscrito, desse membro, desse ofertante, e eu sei que o Senhor tem cuidado, Pai, o Teu cuidado é surpreendente, eu sei que o Teu cuidado é sobrenatural, eu sei que o Teu cuidado é maravilhoso, o Teu cuidado, Senhor, é tremendo, o Teu cuidado, meu Pai, é fiel, meu Deus, e ainda que nós não consigamos ver, meu Pai, mas sabemos que o Senhor está cuidando, então cuida desta mulher, continua cuidando deste jovem, continua, meu Pai, cuidando desta família, continua, Senhor, cuidando deste lado, desta casa, somente o Senhor sabe, Pai, as adversidades que essa pessoa tem vivido, só o Senhor sabe, meu Pai, como eles têm sido, meu Deus, confrontados, às vezes envergonhados, às vezes humilhados, às vezes, meu Pai, até abatidos, às vezes sem força, sem ânimo, mas eu sei que o Senhor, que o Teu Espírito não desamparou esta mulher, que o Teu Espírito não desamparou este homem, que o Teu Espírito não desamparou este jovem, eu sei que o Espírito do Senhor já está hoje para encher o vaso dessa pessoa, porque está escrita a Tua Palavra, sem mim nada poderei fazer, e é verdade, Senhor, não conseguimos fazer nada sem o Senhor, é por isso que todos os dias nós oramos ao Senhor, porque como a costa suspira pelas águas, assim a nossa alma suspira por Ti, assim a nossa alma suspira pela Tua Palavra, assim a nossa alma suspira, Senhor, pelo Teu Evangelho, o Evangelho do Senhor, fala no nosso coração, Pai, enquanto nós dormimos, fala no nosso coração enquanto nós deitamos, ó Pai, fala no nosso coração, meu Pai, enquanto nós repousamos, fala, Senhor, nosso coração, fala conosco, meu Deus, fala no nosso coração, porque ele precisa ouvir a Tua voz, derresta o plástico minéria, somos alimentados, ó Pai, pela voz do Teu Espírito, pela Teu alma, pela Tua graça, pela Tua força, porque a Tua Palavra diz que o Senhor é bom, o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre, que o Senhor é bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor, e as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz, reconhecem a Tua voz, ouvem a Tua voz, nós queremos conhecer a voz do Senhor, nós queremos ouvir, meu Pai, o Senhor nos exaltar, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco, queremos ouvir, meu Pai, o Senhor chamar a nossa atenção, nós queremos ouvir, meu Pai, o Senhor abrir, meu Pai, os nossos olhos espirituais, nós queremos, meu Pai, ver o Senhor abrir, meu Pai, o nosso entendimento, abre, Senhor, o nosso entendimento, abre a nossa compreensão, para a gente compreender a Tua vontade, abre o nosso entendimento, Senhor, para nós compreendermos o Teu querer, abre, Senhor, o nosso entendimento para nós cumprirmos a obra do Senhor, porque a obra do Senhor é perfeita, a obra do Senhor é maravilhosa, a obra do Senhor é profunda nós queremos, ó Pai, desfrutar meu Pai, da Tua abundância, nós queremos desfrutar da Tua prosperidade nós queremos desfrutar do Teu cuidado nós queremos desfrutar do Teu amor nós queremos, meu Pai, desfrutar meu Pai, da Tua fidelidade, cuida de cada irmão, cuida de cada irmã cuida, Senhor, de cada lado, de cada casa de cada família aqui representada que tem pedido, ó Pai, pelo Seu lar que tem passado momentos difíceis dentro da Sua casa, em nome de Jesus, ó Pai, não deixe a mulher desfalecer não deixe o Senhor me temer meu Pai, não deixe a pessoa se acabar derrestroplar a suminédia, batendo aí, se entristecendo, ó Pai, não deixe meu Pai, essa pessoa, meu Pai, parar não deixe a pessoa desistir agora essa pessoa, ó Pai, ela deve avançar porque a obra do Senhor, ó Pai, é pra marchar, a obra do Senhor, meu Pai é pra marchar, é pra avançar é pra crescer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus ó Pai, visita essas finanças a finança desse homem, dessa mulher que eles estão pedindo, não deixe a pessoa desanimar, Pai, de buscar um emprego Pai, de buscar melhoria pra sua vida de conquistar, de avançar Pai, de levar o povo pra casa uma obra linda, meu Pai uma obra, Pai, que o Senhor um dia, meu Pai, começou meu Deus, em nome de Jesus que o Senhor disse, ó Pai, que aqueles que foram chamados não devem retroceder, aqueles que foram chamados não devem olhar para trás, aqueles que foram chamados não devem desistir, Senhor não podemos desistir, Pai, mas somente com teu poder que nós vamos continuar somente com teu poder que nós vamos ter força meu Pai, pra chegar até o fim segura firme nas nossas mãos, segura firme nas mãos dessa mulher que está buscando Pai, pela sua saúde, pela sua cura divina, segura, meu Pai firme na mão dele e visita com cura divina, com saúde, meu Deus segura firme, meu Pai, pra abençoar pra curar, pra assarar ainda que o vento venha soprar ainda que a enfermidade venha assolar o corpo, a alma, o espírito o coração, a mente ainda que o vento, Pai, venha soprar o vento de enfermidade contrário, contra ele ou ela mas que eles não vão perecer, Pai porque perto está o Senhor daqueles que te temem, perto está o Senhor daqueles que temem o teu nome perto está o Senhor daqueles que te servem Senhor, perto está o Senhor aleluia daqueles, ó Pai que o Senhor, que busca a tua face e nós queremos te servir, meu Pai com todo o nosso coração nós queremos te servir, Pai com abundância, com temor, meu Pai com honestidade, com simplicidade nós não queremos ser rebeldes, ó Pai a voz do teu Espírito nós não queremos ser rebeldes a voz, Senhor da tua voz, Senhor segura firme nas mãos deste homem, desta mulher que pede pela restauração do seu casamento abre, meu Pai, aleluia essa porta de bênção restaure-se lá, restaure-se casamento liberta o marido, a esposa o ex-marido, a ex-esposa do adultério, da pornografia dos pecados sexuais liberta, meu Pai quem está envolvido no vício do cigarro, da cachaça, meu Pai dos pecados sexuais, ó Pai dos jogos de azar da libertação, Senhor derrama da tua vontade da tua graça do teu poder abençoa o relacionamento abençoa o ministério abençoa a vida espiritual abençoa a vida amorosa do viúvo, da viúva do solteiro, da solteira em nome de Jesus faz uma obra linda derrama da tua graça do teu poder sobre nós, ó Pai derrama da tua unção, meu Pai em nome de Jesus Cristo manifesta a tua glória e o teu poder entrando com providência divina Senhor derrama de graça da restaura plácia hominédia nesta madrugada em todos que estão buscando a tua face em todos que estão buscando a tua Senhor, meu Pai meu Deus em nome de Jesus todos nós estamos nas tuas mãos a nossa vida está nas tuas mãos a nossa casa nosso lar nossa família está nas tuas mãos nós precisamos meu Pai da tua presença nós precisamos da tua graça da que resta plácia hominédia nós precisamos mais ó Pai da tua unção do teu espírito derrama sobre nós o espírito lá do alto derrama sobre nós a força o poder derrama ânimo derrama coragem derrama livramento meu Pai em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e graças a Deus amém meus queridos que Deus te abençoe abençoe sua vida sua casa sua família seu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo que você e sua casa você e sua família servirão o Senhor debaixo do sangue de Jesus você crê então toma posse do sangue de Jesus Cristo aí nos comentários concordando na terra para ser concordado nos céus meus queridos e amados deixa seu like compartilha com amigos irmãos e familiares esta oração para outras pessoas serem abençoadas também se você não é inscrito se inscreva no canal ativa o sininho e a palavra e o sininho todas o sininho que tem a palavra todas para você receber todas as notificações tá certo deixa nos comentários seu pedido nos comentários fixos o seu pedido de oração para a gente observar com mais cuidado e interceder por tua vida tá bom e no mais meus queridos que Deus abençoe você poderosamente um forte abraço beijo está lá no seu coração voto propósito e ofende amor fixado na live na descrição do vídeo que nos envia benção que Deus multiplique na sua contabilidade financeira obrigado pela sua audiência obrigado pela sua bem pela sua generosidade que Deus abençoe e multiplique na vida de todos e até o próximo vídeo